O terror dos modinhas Eita vida louca, vivi várias loucuras Ontem passando sufoco, cê lembra? E mãe, que vida dura Hoje o jogo virou, papai do céu me abençoou A favela venceu, vitorioso eu sou Eu tive que perder com classe e vencer com muita ousadia Tive que saber que nada é fácil No jogo dessa vida Eu tive que seguir sonhando E sempre acreditar Que uma hora a chuva passa E o sol logo vai brilhar E quem não acreditou Foi o que me motivou A persistir no caminho E chegar aonde eu tô Tô buscando o que mereço Pois na vida tudo tem um preço Minha fé e minha humildade Tô trazendo lá do berço Quando achei que era o fim Deus virou o jogo pra mim Me deu a camisa 10 e disse Vai brilhar, neguim Eita vida louca Vive várias loucuras Ontem passando sufoco Cê lembra? E mãe, que vida dura Hoje o jogo virou Papai do céu me abençoou A favela venceu Vitorioso eu sou E no campinho de terra Meu sonho era de ser jogador Mas me tornei um poeta Muito louco e sonhador Sei que em mim fortaleceu Na hora do meu sufoco Não vendi minha postura Pra poder chegar no topo Deus sempre me guardou Eu me sinto iluminado Cada tombo nessa vida Servo de aprendizado O dinheiro pra mim Proporcionou todo o conforto Minha riqueza é minha família Meus princípios é que vale ouro E quem achou que eu tava caído? Tô de pé e evoluindo Sempre trampando em silêncio Metendo marcha e progredindo Hoje eu tô rindo à toa Vendo o sorriso da minha coroa Enquanto Deus me permitir Sonhar vou sonhar minha vida toda Eita vida louca Eita vida louca Vive várias loucuras Ontem passando sufoco Cê lembra Mãe de vida dura Hoje o jogo virou Papai do céu me abençoou A favela venceu Vitorioso eu sou DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto